O sertão é encantado? Lá tudo tem um porquê. E se uma coisa acontece e ninguém vem entender, a gente revira tudo e traz um motivo a saber. Lá existe uma cidade chamada de Nordestina. De dia se conta história para os meninos e para as meninas. De noite se contam caos quando a lua ilumina. Um certo dia em Nordestina, Miguelzinho percebeu que lhe faltava alguma coisa que sabia que não perdeu e saiu pela rua aflito que nem seu pai o entendeu. Procurou por todo canto, entrou até no galinheiro, caçou em cima do pé de manga, revirou todo o terreiro e somente nessa pisada passou o dia inteiro. Miguelzinho meu primo, quem é que tu tá procurando? Perguntava a tatazinha, vendo o primo ali chegando. O menino meio triste chegou e foi lhe falando. Perdi foi meu peão, não sei onde eu deixei. Ontem mesmo nessa hora, com ele aqui foi que eu brinquei. E antes de eu me deitar, numa caixinha eu lhe guardei. Hoje eu cheguei da escola e fui logo lhe pegar. Quando abri minha caixinha, meu peão não estava lá. Se nem meus pais o pegaram, onde é que ele pode estar? Oxe, Miguelzinho, que coisa mais esquisita. Também sumiu minha boneca de vestidinho de chita. Um sumiço muito estranho, que ninguém nem acredita. Seu cascudinho apareceu e deu uma gargalhada e falou para as crianças, isso é coisa preparada. O autor dessa bagunça é o rei da presepada. Miguelzinho perguntou, quem é ele seu cascudinho? Quem pode entrar no meu quarto, levando meu brinquedinho? Deve ser alguém esperto que só anda escondidinho. Seu cascudinho então falou, eu já sei quem ele é. É um moleque muito travesso que pula em um só pé. Vive rindo pelos cantos, aprontando com quem tem fé. Ele vem lá do sul, deve estar aqui só de passagem. É um negrinho encantado, um mestre da malandragem. Faz com uma perna só, coisa que outros não fazem. Quer saber o nome dele? Pois o nome eu vou lhe falar. É o travesso do saci, que aqui veio para aprontar. E só devolve as suas coisas, se você o capturar. Miguelzinho se assustou com toda essa revelação. Não sabia o que fazer para ter de volta seu peão. E a boneca de sua prima foi de volta em suas mãos. A seu cascudinho perguntou, como é que vamos lhe pegar? Pelo que o senhor falou, ele é bom de enganar. Se ele é mesmo encantado, nunca vamos lhe encontrar. Seu cascudinho foi e disse, tem jeito e eu vou lhe dizer. Nesse mês tem muito vento, é mais fácil aparecer. Ele vem no redemunho que o vento vem trazer. Prepare uma peneira dessas de palha trançada, traga junto uma garrafa com a tampa para ser tampada. E quando vier o redemunho, lhe faça uma emboscada. Assim que vê o redemunho, lhe atire logo a peneira. Quando tudo sossegar, levante ela pela beira. Mas só levante um pouquinho, senão perde a estribeira. Põe a boca da garrafa na beira então levantada. Conte de um até três e tampa ela bem tampada. Depois de ter feito isso, a peleja está encerrada. Mas falta ainda uma coisa que esqueci de lhes contar. Diga a esse malandrinho que só pode lhe soltar assim que dos brinquedos o segredo revelar. As crianças conseguiram, tendo seguido a regra. Miguelzinho o seu peão e Tatazinha a sua boneca. E assim soltar o saci sem pregar nenhuma peça. Do folclore. O saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só, roda, roda, sem carinho. Mexe a cabeça e começa a rir, mexe a cabeça e começa a rir. O saci desce do cipó, pula, 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 pula numa perna só, roda, roda, sem cair. Mexe a cabeça e começa a rir. Ele adora brincadeira, vive em volta da fogueira. Mais que a cuca chegar ali. Corre, corre, corre até sumir. O saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só, roda, roda, sem cair. Mexe a cabeça e começa a rir. O saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só, roda, roda, sem cair. Mexe a cabeça e começa a rir. Ele adora brincadeira, vive em volta da fogueira. Mais que a cuca chegar ali. Corre, corre, corre até subir.